Então, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas, alunos, mais uma aula aqui de... Fala bosta. Mais uma aula aqui de projeto de vida do segundo ano de, irmã Charlita. Primeiramente, antes de falar um pouco do projeto de vida, essa é uma aula que já aconteceu uma vez, por isso que é a primeira ou segunda aula, só que eu não sei se estava valendo, e mesmo se estivesse valendo aquela primeira aula lá da semana anterior, que foi do dia... dia 14, foi do dia 7. Dia 7 de fevereiro. Essa primeira aula foi uma aula que eu fiz algumas besteiras aqui, porque eu não conheço o sistema do Centro de Mídias, e ela não gravou, ela não ficou online, mas ela estava ao vivo, mas não estava online, ela não chegou a gravar. Quer dizer, ela estava online, ao vivo, no momento, mas ela não gravou o conteúdo online, ao vivo, para a posterioridade. Então, lógico que foi essa. Uma aula que não tinha ninguém, mas eu dei ela mesmo assim, e eu vou dar de novo essa primeira aula. E a segunda é meio que a mesma coisa que a primeira, não tem muita novidade, ainda mais porque estão num dilema assim. O dilema é o seguinte. Vocês, alunos, não estão organizados ainda para os horários de extensão. Vocês não sabem quais horários são as aulas. A própria matéria que estou dando aqui do Projeto de Vida, estou fazendo por conta. Eu não sei se esse horário é fixo, se ele é o adequado. Eu meio que avisei o Protec, que não tem coordenador, se não me engano ainda, ou se estiver agora, não conheço o coordenador do Ensino Médio da Charlita, porque eu trocou a coordenação e não tinha ninguém responsável por fazer a comunicação e o diálogo pedagógico com os professores. Então, estava ali o cara fazendo o horário, quebrando a cabeça, junto com o diretor e tal. Normal, muito difícil fazer o horário mesmo. E os horários das matérias de extensão não foram lançados. A gente não tem a mínima ideia quais é o horário que a gente tem que dar aula da matéria de extensão. Eu, por livro espontânea vontade mesmo e por descarrego de... Enfim, para não dar problema, né? Comecei a ministrar as aulas nos horários que eu achei que é o único horário livre que eu tenho, que é de fato um dos pouquíssimos, esse é o meu horário mais adequado para a aula. A revelia. Ninguém sabe o que eu estou fazendo nisso, ninguém está... O comunicado está, porque eu comuniquei o coordenador, coordenador barra o Protec, né? Não sei quem é o cara. Direito? Não conheço ele direito. Direito? Mas eu comuniquei que ia dar as aulas e bola para frente. Tipo, estou no sistema, estou online, estou dando aula e whatever. Mas e os alunos? Como é que os alunos vão ver as aulas se eles nem estão online ou sabem o horário da aula ou se estão a par da situação? É um dilema. Não sei. E as aulas vão estar aqui gravadas e tem outro problema também. Será que a aula gravada vai ficar muito tempo no sistema? YouTube, Twitch, entre outras coisas, tem um servidor de HDs gigantesco para manter arquivos online, gravações online, essas coisas, né? Ou seja, manter ali o registro armazenado para que ele possa ser acessado posteriormente. No centro de mídias eu não sei quanto dinheiro eles têm, qual o recurso da galera para manter o servidor. E eu fiquei sabendo, em uma das escolas que eu dou aula, que ficaria sete dias apenas. E depois seria deletado. E aí é o ponto. Se a aula fica sete dias, o aluno nem sabe que está tendo aula. Mesmo que soubesse, se ele tem algum problema, tipo, ah, nessa semana aqui deu o pepino com a família, com o animal de estimação, com o trabalho, que às vezes trabalham também, né? Se o aluno também, né? O mundo adulto não trabalha também. E não pôde ver a aula da semana, por algum motivo. E ele ficou com falta na semana porque não pôde ver posteriormente. Posteriormente é assíncrona, né? Não ao vivo, né? Ele não conseguiu ver a aula depois. Estava gravada. E a aula foi apagada, ele vai fazer o quê? Eu não sei se eu posso supor, supor, né? Superar, é... Dar balão no sistema do centro de mídias junto à sede. A sede é a Secretaria da Educação Estadual e tal, que é o site deles lá. Que registra presença, registra algumas coisas assim em relação ao centro de mídias, né? Tipo, você tá vendo a aula e ele tá registrando. Você tá dando aula e ele tá registrando. Então a lógica do centro de mídias junto ao vínculo da sede é esse esquema de banco de dados. Se o banco de dados da sede está dizendo que você não viu o vídeo, ele foi deletado sete dias depois e você tem uma justificativa por não ter visto, e você vai perder, assim, de maneira irreparável essa presença, eu acho um tanto quanto brutal. E por esse motivo, e apenas esse motivo, eu tô gravando a aula no OBS. As aulas são gravadas e vão ficar disponíveis em links e no meu canal do YouTube depois. Pra quem puder ver ou quiser ver da matéria, ou quem quiser ver geral, porque eu vou deixar em aberto isso aqui. Então, qualquer entusiasta aí, entediado, que esteja a fim de ver uma aula diversificada com eu falando coisas aleatórias de matéria, mas também, em parte, não apenas da matéria, mas coisas da vida, aulas abertas em si, em geral, pode assistir. Mas os alunos, primordialmente, se eles não puderem ver, eles poderiam assistir depois. Mas a grande questão dessas aulas de expansão é, os alunos veem as aulas? Para além de saberem os horários das aulas, estarem à par de toda a circunstância complexa das aulas. Eles realmente assistem as aulas de expansão? Essa é a questão que eu vou descobrir junto com a coordenação, com a direção, com o estado, com o centro de mídias e com os próprios alunos no decorrer do ano. No caso, eu dou muito poucas aulas para alunos do segundo ano, que são as aulas que estão desenvolvendo e sendo as cobaias, entre aspas, os experimentos dessas aulas de expansão. Mas eu posso conversar com eles para ver se eles vão pegar o ritmo das aulas, quem realmente está vendo e tal. Bom, na medida do possível, eu converso com eles, eles também não precisam responder, não é obrigado. Mas enfim... Ah... Ah... Bom... Enfim... É uma complexidade enorme essas aulas de projeto de vida, vinculadas a um horário e a uma matéria contra-turno. Contra-turno, o que é? Contra-turno é quando você tem um horário fixo e matriculado na escola, por exemplo, período diurno, mais especificamente período de manhã. E nesse período de manhã é o seu horário de aula fixa com aulas mesmo, né? Dinâmicas naturais de aulas presenciais. Contra-turno é quando você tem um horário extra fora do seu turno de aula, no caso, à tarde. E esse horário de contra-turno é quando você pode ter, talvez, atividades extras vinculadas às atividades escolares. A PEI, que é a escola integral, que funciona das 7 às 4 da tarde, se eu não me engano, e também tem outros horários diversificados, como, por exemplo, das 4 às 9, algo assim, ou 10. Mas, não sei os horários da PEI, mas tem alguma coisa assim, tipo, das 3 às 10, tirando 3 da tarde, né? 3 da tarde até as 10 da noite. No caso de ensino normal básico, não tem PEI. É ensino, pode-se dizer, básico da grade do período que você faz aula, né? A grade da matéria, do ano que você está matriculado, e do período que você faz aula, no caso, de manhã ou tarde, ou noite. Essa extensão, ele expande a carga horária. A carga horária dos alunos de segundo ano e terceiro ano se tornam infladas. E, na prática, eles são obrigados, convidados, coagidos a terem aulas no contra-turno. Não importa se eles trabalham, não importa isso, aquilo, vírgula, etc. Eles são convidados a terem aulas no contra-turno. E, dentre essas aulas, tem essa aula de projeto de vida, que é uma aula de contra-turno, pelo menos no segundo ano. Já no primeiro, da sexta, o nono ano e o primeiro ano, se eu não me engano, não é presencial mesmo. Mudar-se ali na classe, nas dinâmicas naturais de aulas presenciais. Mas, em contra-turno, ela só é dada e ministrada, por enquanto, para o segundo ano e, talvez, ano que vem, para o terceiro também. A expansão vai atingir o novo ensino médio como um todo. E o novo ensino médio como um todo vai ser o primeiro, segundo e terceiro ano. O novo ensino médio, até o momento, é apenas o primeiro e o segundo ano. Onde o terceiro ano é o terceiro ano do ensino médio normal. Quem está no terceiro ano do ensino médio não está tendo essas aulas de extensão, essas aulas novas de generário formativo. Não tem... Tirei no projeto de vida letiva e tecnologia que eu acho que tem. Eles não têm nenhum tipo de matéria inflando o currículo, além das que eles já tinham. Moral da história. Morreu de sono. Outra moral da história. Quem é matriculado aqui na matéria de projeto de vida, matriculado pulsariamente, é claro, porque é a matéria obrigatória da grade, é convidado a assistir a aula e elaborar as atividades e fazer as dinâmicas junto a mim durante o ano inteiro. Projeto de vida. O que é o projeto de vida? Vamos falar um pouco sobre a matéria. A matéria é projeto de vida vinculada ao grupo INOVA. Quem é o grupo INOVA? Tecnologia, eletiva e projeto de vida. Triozinho, né? Esse trio INOVA, eles são um trio de um ensino fora um pouco da grade e do ângulo tradicional de ensino. Eles são um ensino mais aberto, mais abrangente, que é positivo, na verdade, que visam muito mais a estruturação do aluno no saber mais prático, no saber mais é mão na massa, mas ao mesmo tempo um saber muito desvinculado das regras de grade de ensino, onde cada uma dessas matérias tem um enfoque diferenciado. No caso da tecnologia, o nome mesmo já diz, é uma matéria que visa instrumentalizar, otimizar e o conhecimento, a aptidão de vocês para lidar com mecanismos das redes sociais, com mecanismos da ética e responsabilidade na mídia, na internet, as mídias dos mais diversos, talvez uma edição de vídeo, talvez uma programação, talvez alguma coisa aqui, uma coisa ali, mas vinculado sempre à tecnologia da informação, né? Vocês são uns entusiastas da tecnologia da informação nessa área. Focado principalmente, em grande peso, com a responsabilização e a utilização adequada da internet. Ponto final. Tudo que estiver online é tecnologia. O que for online e tiver online é tecnologia, nesse sentido mais abrangente. Claro que tecnologia é muito mais do que isso, é muito mais interessante do que isso, mas no campo da área de estudos, fica meio restrito nisso mesmo. Imagina você ter tecnologia dos seis até os terceiro colegial, girando em falso, entre aspas, em certo sentido, por se propagando e avançando em matérias mais de vivência do cotidiano, de aprimoramento da sua relação com a internet, com as coisas do meandro da rede online. São coisas da vida. Aliás, eu vou encostar na cadeira, porque minha encosta não vai aguentar, não. Eu estou dando aula o dia inteiro. E, mano, eu estou cansado. É por isso que eu estou com renda de sono também. Eu estou bem exausto. Nem estou falando tão alto, não sei se o áudio está bom, espero que esteja, porque eu estou falando meio baixo mesmo. Eu estourei a minha voz nas aulas de hoje, e amanhã tenho a aula o dia inteiro também, e depois também. Então, sempre estou fazendo esses vídeos aqui, junto com as aulas presenciais. E as aulas presenciais eu tenho que gritar, assim, tipo horrores, porque a classe não fica quieta. E as minhas aulas são aulas profundamente conteudistas, no sentido de eu falar com os alunos, eu de tarde, batendo ali, eu conversando com os alunos. E essa minha voz está no limite. E eu esqueci de pegar água, aliás, eu vou pegar daqui a pouco a água na cozinha, que eu esqueci. Eu estou em casa, aliás, porque projeto de vida e tecnologia, as aulas de expansão, cala a boca, as aulas de expansão são aulas online também para os professores, que podem, sim, trazê-las para o conforto do seu lar, na medida do possível, e ministrá-las domesticamente, pelas inúmeras logísticas complexas que têm essa expansão. Então, falando da tecnologia, falando de letivo, letivo é um suporte para o projeto de vida. Ela funciona como um complemento. Se você tem um projeto de vida X, como, por exemplo, ser um artista, um músico, um poeta, você pode se vincular a matérias letivas que têm o viés, inicialmente, na teoria, têm o viés de aprofundamento... Oh... Muito perdão por isso, mas eu estou muito exausto. O aprofundamento de... de uma área que você tem interesse. No caso de artes cênicas ou artes poéticas, artes literárias, as mais diversas. Então, sim, você pode se direcionar, através das letivas, informações do seu interesse. Na teoria, né? Porque na prática deu tudo errado. Mas, na teoria, você poderia se direcionar, através do seu interesse de... enfim, de mundo mesmo, sabe? Ah, eu gosto de videogame, eu gosto de programação. Não, eu gosto mais de história, eu gosto mais de geografia. Porque você poderia ver qual era o grande cardápio de letivas, as possibilidades de cursos de letivas administrados pelos professores que pegaram essa matéria na escola. E quem sabe você conseguisse sincronizar o seu interesse de letiva com o seu interesse de projeto de vida. Ou seja, ficar um semestre inteiro cursando uma letiva que faz sentido para você. Tem lógica, tem lastre e faz... É real para você, não é uma matéria obrigatória. É uma matéria... Meio que flexível, né? Itinerário formativo para o segundo ano é parecido. Porque, em certo sentido, você pode escolher, dentre as opções da escola, qual o área do conhecimento ou quais tipos de temáticas... Tô muito sono. Quais tipos de temáticas... Perdão mesmo, cara, eu tô só o bagaço. Quais tipos de temáticas no itinerário formativo, de temas centrais relativos ao segundo ano, ao ensino médio em si, dos mais diversos você quer focalizar. Dentre os quais você pode direcionar mais para o campo das datas, mais para o campo das biológicas, mais para o campo das humanas. E no caso do terceiro tripé do Innova, que é o projeto de vida e finalmente chegando nele, o projeto de vida é uma matéria central porque ela visa orientar, tutorar, garantir uma espécie de condução do aluno na sua reflexão sobre o seu próprio contexto, sobre a sua própria vivência, sobre as suas experiências, sobre os seus desejos, sobre as suas ambições. E galgar e lapidar e ao mesmo tempo consolidar e construir o percurso até chegar no seu objetivo. Ou ao menos chegar nas metas iniciais, que vão degrau a degrau, legvando e guiando o aluno para um objetivo maior, que pode ser alcançado a longo prazo, não necessariamente a curto prazo. Então, o projeto de vida é uma coisa de contextualização, de orientação, de apoio. Projeto de vida é muito vinculado com sociologia e com psicologia, onde o professor dá um apoio moral, um apoio psicológico, um apoio, às vezes, circunstancial mesmo, de socialização. Então, o projeto de vida tem essa vibe, esse ângulo muito interessante. Eu gosto particularmente do projeto de vida da letiva. A tecnologia eu acho um pouco diferente, eu não consigo sincronizar tanto. Mas, principalmente no projeto de vida, nesse sentido de orientar, engajar os alunos a conhecerem os seus próprios sentimentos, engajar os alunos a conhecerem os seus próprios limites e potências, incentivar eles a desenvolverem as suas habilidades. Não no sentido de matéria, no sentido de currículo, mas no sentido de seres humanos mesmo, ou de seres desejantes. Onde o que eles desejam pode ser o ponto de motivação, o ponto de fuga, para que eles consigam construir lentamente, junto com o professor, junto com a orientação constante, no decorre das aulas, no decorre dos anos, o seu conhecimento, mas não apenas o conhecimento de mundo, ou o conhecimento mais pontual ali de si mesmo, mas é um conhecimento mais amplo, no sentido de que é um conhecimento de percurso, eles conseguem lidar com a realidade, lidar com as dinâmicas da realidade, com as circunstâncias complexas do mundo como um todo, do mundo social como sempre, porque o mundo social é o mundo macro, e com o seu mundo de vontades e desejos, junto às suas habilidades, para que ele consiga mediar as eficiências das suas ações. Se ele ver que tem habilidades que não dão conta da realidade, ele tenta melhorar as habilidades que está defasado. Se ele ver que as habilidades que ele tem dão conta da realidade, tem sobra, ele já tem algum tipo de êxito, algum tipo de lucro, ou, pode dizer assim, vantagem em relação à conquista do seu objetivo de vida, ou do seu objetivo pontual, que não é necessariamente da vida, mas o seu objetivo junto à... Enfim, junto à existência, pode dizer assim, junto à existência. Ele tem o objetivo X, e esse objetivo X tem um caminho, um caminho ao qual você consegue dizer onde começa, onde termina, sabe? Onde... Como ele funciona como um todo, organicamente, como esse percurso funciona. O projeto de vida é esse tipo de viés de matéria, é esse tipo de contextualização, de ampliação de horizonte, e ao mesmo tempo de suporte pedagógico, suporte psicológico, suporte existencial para o aluno. Na prática, são três matérias que têm fortes coisas... vantagens e desvantagens, coisas positivas e negativas. A mais executável das três, na prática, acaba sendo, eu acho que... Tem da formação do professor, mas... Tem mais texto a longo prazo. Talvez, por causa da pedagogia, quem é pedagogo e pega essa matéria, talvez seja o projeto de vida. Ele ativa, é um tiro no escuro, você nunca sabe o que vai acontecer. E tecnologia é muito complicado, porque ela é muito desestruturada. E o mundo da tecnologia é extremamente dinâmica, extremamente expansível, extremamente plural, e ele não para de se mover, é uma coisa muito asfixiante, pode ser assim. Eu nem sei se estou me ouvindo direito, vou dar um retorno aqui no celular para ver se está ok. Vou fazer um retorno aqui. Mas o mundo da tecnologia, ele pode se tornar um mundo de pouco acesso, um mundo hostil. Embora vocês tenham crescido nesse universo. Ainda assim, é um universo não necessariamente imediato, vocês não têm domínio da... da sua... pode ser assim... amplitude. Estão testando. Está, está tendo retorno. Está para saber mesmo. Então, e nesse sentido, o projeto de vida pode sim ser um instrumento, de aprofundamento do compreensão da realidade de vocês, alunos. Tem alguém online aqui? Será que é o Anderson? Sou eu mesmo que estou online. Eu fiz um Doppelganger comigo mesmo aqui, eu me auto-confundi pensando que eu estava online. Eu estou online, que vai ter uma... tech aqui no centro de mídia do meu celular. E eu acabei de me embananar aqui. Deixa eu ver o que que eu vou cortar aqui. Vou devolver você para cá. Vou... Coisa assim. Então, volta. O projeto de vida tem esse viés de... de uma amplitude muito interessante de se aplicar na prática. Tecnologia é um pouco mais difícil de se aplicar na prática. porque para mim, pessoalmente, pelo menos eu acho, né? Que o mundo da tecnologia é um tanto quanto árido para a teoria, sabe? Ele é muito dinâmico. A teoria é uma coisa que exige tempo, ela exige espaço. E as coisas da teoria, no caso da aplicação da sensação moral, de responsabilização e de outras complexidades, eles não têm realmente uma eficácia coerente, sabe? As coisas, elas são muito mais carpe diem, presentistas no campo da tecnologia do que nos outros campos. Então, não dá para fazer um conteúdo muito de percurso e de guia nessa área. É mais um percurso de instrumentalização, de responsabilização no sentido de capacitação. Você capacita os alunos a eles estarem a par e competentes para interagir com as mídias sociais, com as redes da internet, com as redes tecnológicas. Mas é uma capacitação extremamente difícil de ter um conteúdo teórico, sabe? Que seria a partir da escola, né? Na responsabilidade mais moral, pode ser assim. Já no caso do projeto de vida já é mais estruturado isso, é mais fácil de você guiar de fato os alunos. E no caso da letiva, como eles são tiros no escuro, você não sabe o que vai acontecer, cada projeto é um projeto, cada professor é um professor e é uma coisa meio inconstante, meio incontrolável. Então, nossa, que sonho. Ah, Deus do céu. Dormi. Então, essa é a base inicial do que eu entendo por projeto de vida. E no segundo ano? O que a gente veria no segundo ano nessa matéria? Eu vou pedir para vocês me deem um tempo aí, porque eu vou pegar aqui um arquivo. Depois que você já abriu antes, eu devia ter aberto. Vou acelerar. Deve estar por aqui, nessa pasta. Arquivo de detalhe, nova. Projeto de vida. Cadernos. Tem tantos cadernos aqui que eu nem sei. É muito arquivo. Segunda série, versão 5 preliminar. Segunda série. O volume 3. Segunda série. Eu tenho aqui um caderno, material didático, no caso. A minha tela está sendo gravada no OBS, mas aí quem está no OBS vê que não está no OBS, não vê. Caso as aulas do centro de vida não estão no OBS. Mas tem dentro de um percurso, que é o modo de você dar as aulas passo a passo. Esse aqui, acho que é para o segundo ano. Não sei se é para o primeiro, segundo, terceiro bimestre. Não me orientei direito aqui. Volume 3. Volume 3, acho que é terceiro bimestre. Eu não sei. Porque, teoricamente, como é que você faz uma aula de projeto de vida? Pega o material base deles, que é o material um tanto quanto desnorteado, eu diria. Mas é o material que eles têm. Esse aqui que eu estou usando é a versão preliminar, ainda nem é a versão definitiva. Vou fechar aqui a atual. É o outro documento. Deixa eu ver se eu tenho alguma versão definitiva de projeto de vida. Eu lembro que eu tinha um livro físico. E esse livro físico eu usei no ano passado. e esse ano passado eu consegui desenvolver uma... uma dinâmica com os alunos passo a passo. Nossa, não é delícia aqui. Dinâmica do aluno passo a passo, onde eu conseguia desenvolver, de fato, o conteúdo. Tenho as aulas do primeiro ao nono ano, mas eu não tenho a do coisa. Dei que procurar no repositório de mídias. esse documento, esse livro aqui adequadamente pra ter o livro em mãos, né, pode dizer assim. Pra guiá-los no percurso, tá? Eu tô com algumas deficiências de material aqui. Eu não sei se o material é o correto. Eu realmente tô meio perdido dos orientados hoje por causa do sono e por causa das aulas e correria. Mas eu comecei a aula eu tava arrumando um monte de coisa aí que eu tinha que fazer. Discord, material didático e tal. Eu fiquei muito perdido e eu comecei a aula muito em cima e muito no seco, né? Essa aula de projeto de vida. Então, eu não tinha elaborado a dinâmica da aula ainda, pensado muito sobre ela. Mas qual a lógica aqui de acordo com o material que eu tô vendo aqui? O objetivo inicial é refletir sobre a importância das áreas de conhecimento e como elas podem ser articuladas para o desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes reconcepcionando do seu projeto de vida. Então, aqui temos um passo inicial, né? Qual que é o passo inicial? Questionar vocês, vocês no caso se questionam, se perguntam. No caso, vocês já fizeram isso nos outros anos ou provavelmente no projeto de vida de outros anos. Mas reembasando, refazendo, retomando esse questionamento, né? Que diabos vocês querem ser quando crescer? É a pergunta. O que vocês querem fazer? O que no mundo garante? Garante, não. Chama a atenção de vocês. Que área de atuação chama a atenção de vocês? Não apenas uma área profissional, mas uma área social, por exemplo. Ah, eu, por exemplo, gosto de pessoas que são religiosas. Você tem uma área social de padres, pastores. Ou não, você gosta de pessoas que, por exemplo, gostam de ser artistas. Não é uma área necessariamente que precise, bom, embora tenha faculdades disso, mas você não precisa necessariamente fazer um curso para ser um artista. Você pode ir autodidata, lá aprender a desenhar e tal. Mas o ponto é, eu quero que vocês pensem, quem estiver ouvindo isso aqui, o que implica o que vocês desejam para o futuro. Não apenas em esperança e expectativa, mas aquilo que vocês sabem que vocês podem conquistar, às vezes saindo um pouco do sonho e pensando mais no pragmático. O que vocês podem, e acho que afirmam agora, nesse exato instante, que não é uma coisa impossível para vocês conquistarem, que é uma coisa factível, que é palpável, que vocês podem pensar assim, ah não, isso aqui talvez aconteça, talvez eu consiga chegar a esse lugar que eu quero chegar. Talvez não seja, assim, uma montanha que eu não consigo escalar, sabe? Mas sim, algo que eu possa realizar na minha vida. Digamos assim, você é um esportista nesse momento da vida, você é um bom atleta, você se pensa como um bom atleta e age como um bom atleta. Então nesse momento da sua vida, sendo um bom jogador de futebol, um bom jogador de vôlei muitas vezes, ou outra coisa, você pode sim falar, não, eu consigo, eu acho que eu consigo, eu acho que é uma capacidade que eu tenho alguma vantagem, e seguir a carreira atlética, seguir a carreira de profissional de jogador de futebol, ou de profissional em algum outro esporte. Então é uma coisa que você vê como mais palpável e factível, realizável, materializável no futuro e mais mediano. Não um futuro longo à distância, mas um futuro mais próximo. como curto ou médio prazo, talvez. Não um longo prazo. Então pensar nisso é fundamental. O que vocês veem que vocês estão capacitados nesse instante para dar conta? É uma reflexão, é um exercício para casa isso, vocês me respondem aqui no chat, se eu virem a aula ou no e-mail, pode mandar e-mail também. Nossa, que bom que é. Nossa, estou muito quebrado. Ah, enfim. Vou dar uma pausa aqui para beber uma água, dar uma respirada. Eu estou com muito... Então, perdão aí, eu estou com o microfone fora. E aí Então, voltando aqui, pessoas. A pergunta que eu tinha feito é a pergunta que eu faço para mim mesmo, mas também principalmente para vocês, como alunos, como entusiastas da vida adulta, ou quase lá. Enquanto eu respiro um pouco, porque eu estou realmente muito zoado. Enfim, a pergunta é, o que vocês acham que são capazes de construir e quais habilidades ou estruturas vocês possuem para falar com a maior afirmação possível, com a maior qualidade de certeza possível? Tipo, 0 a 10, assim, você fala, eu tenho 8 de certeza ou 5 de certeza, isso é pouco, né? 8 ou 7 de certeza, talvez 10 de certeza de que isso aqui eu consigo, ou isso aqui eu já domino. É uma coisa que já está na minha vida, no meu cotidiano. Então, a lógica é essa. Uma coisa que está já dentro da sua realidade. Ah, eu sou bom em fazer bordado, ou eu sou bom em fazer coisas manufaturadas. Eu trabalho com biscuit. A gente sabe que biscuit eu também não sei direito, mas é uma espécie de massa estranha. Tipo de porcelana que vira um objeto definido com uma fórmula. Não sei nem como faz biscuit, mas eu vou falar umas coisas sobre isso. Ah, não, mas eu sou bom com literatura, eu sou um escritor já, eu escrevo coisas. Ou algo do gênero. Quais capacidades vocês acham e acreditam que possuem, nesse momento muito pontual da sua vida de 15, 16, 17 anos? Isso é um primeiro passo. Pensar sobre as suas coisas já que estão perto da sua mão ou na sua mão. Sobre seu controle ou perto do seu controle. Não controle TV, tá? Controle V. Controle no sentido de possibilidade de realização espontânea, né? Ou de trabalho e que exigem pouco esforço para se tornar realidade. Então, pouco esforço para se tornar realidade. Pensem nisso. Isso é ferramenta. Isso é uma habilidade que você possui e ela é muito importante. Por que ela é muito importante? Porque é uma coisa inerente a você. É uma natureza inerente a você. Você está capacitado para exercer essas coisas com maior fluência, facilidade. Você tem uma desenvoltura. Se você tem uma desenvoltura, você tem uma eficiência de resultados. Então, tudo gira em torno disso, sabe? Gira em torno da sua capacidade. Eu sou um bom jogador de baralho. Eu sei. Baralho. Ou xadrez, ou jogo tabuleiro, ou alguma coisa do gênero. Se você domina o jogo e consegue jogar ele com uma vantagem, uma vitória, uma capacidade de previsão ou estratégia, a sua estratégia se efetivando garante o resultado. É a mesma coisa no mundo do trabalho, no mundo adulto. Se você domina alguma coisa e consegue controlar e inserir essa habilidade junto a um contexto onde fortifique, favoreça que essa habilidade garanta algum desejo seu. Por vários exemplos, assim, ah, eu quero um emprego de vendedor. Aí, pelo ter uma habilidade comunicativa, ser extrovertido, ser bom, de boa dinâmica, um certo vocabulário, mas, digamos, em certo sentido, educado, bem conciso. Conciso não. Mas um vocabulário elaborado que consegue dar conta do recado, consegue comunicar-se adequadamente, consegue convencer o outro, tem uma afabilidade na voz, uma empatia na voz, uma habilidade grande de carisma, você é uma pessoa carismática, talvez tenha uma aparência... Bom, não é legal falar isso, mas uma pessoa de boa aparência também, ou consiga ter todo um contorno ali para a sua aparência e a sua... Seu comportamento facial, o seu comportamento expressivo, ser caloroso, uma pessoa de fácil trato. Então, você pode lidar com pessoas, você lida bem com diversidades. Talvez isso seja bom em entender pessoas, em lidar com conflitos, em gerenciar pessoas, como RH, ou administrar situações onde tem desafios e interesses. Pode ser um grande mediador, um mediador de conflitos. E um modo ou de outro, o que eu quero dizer é, você pensa sobre as suas capacidades, analisa suas potências, vê até onde elas alcançam nesse instante da vida, nesse instante pontual da vida, e direciona elas, não apenas como trabalho constante sobre elas, para você evoluí-las, para você lapidá-las, torná-las mais adequadas, mais poderosas, pode dizer assim. Mas, para além de empoderar-se dessas habilidades, entender elas na sua praticidade, na sua utilidade, na sua transformação, onde elas conquistam objetivos, onde elas conquistam resultados. O que é nada mais nada menos do que você efetivar o seu carisma, no caso, num vendedor, conseguindo emprego de venda, conseguindo emprego numa loja, ou algo próximo a isso. E se você é bom com matemática? Você é um grande matemático, aprende matemática com facilidade, faz contas de cabeça, lida bem com paradigmas abstratos, entre outras coisas. Então, as áreas de exatas, para você, são uma coisa mais imediata, mais natural. Você naturalmente tem um vínculo com essa área, porque é uma área que dialoga com a sua realidade. Com a sua realidade de entendimento do mundo também. Então, você pode vincular o seu projeto de vida, no caso, né? A esse tipo de direcionamento, onde você se vê como um protagonista, usando a palavra que eles tanto usam, da sua própria realidade, um protagonista do seu próprio futuro. E você pode construir com maior facilidade e maior êxito, novamente, o caminho, o percurso pelo qual você vai guiar-se em direção à concretização dos seus objetivos. Em si, em tese, em resumo, é isso. Você tem que entender, inicialmente, primordialmente, a sua própria identidade nessa circunstância presente. Eu quero que as pessoas, ou vocês, no caso, que vieram a ouvir, se alguém ouviu isso, pensem sobre as suas características vigentes. As que vocês sabem que estão junto a você, ou muito próximas a você, mas estão tão próximas que vocês podem estender a mão e conseguir pegá-las. Não é uma coisa que seja de um grande esforço, seja de um grande estudo, seja de um grande desafio. Coisas que estão próximas mesmo, que você está apto a conseguir realizá-las. Ou avançar nelas, no sentido de dominá-las, ou realizá-las no sentido de usá-las mesmo, com facilidade mesmo. Chega lá, naquela situação, e é extremamente exitoso em efetivar aquela consequência, aquela realização da ação, e aquela realidade jogada naquelas circunstâncias da ação, ou do contexto. Espero que vocês não tenham muito irritados com o meu olhar e com outras coisas. Eu estou meio bêbado de sono aqui. Minha garganta está explodida, estou exausto. E estou dando essa aula aqui de... Enfim, na tentativa do acerto e do erro, né? Mas continuando um pouco sobre o que pode se entender nesse lugar de aprendizagem. Qual é a atividade aqui? A atividade das questões, né? Que o livro traz, né? A partir da identificação do lugar, os estudantes, ou seja, o lugar onde você existe, os estudantes devem formar duplas com um colega que elegeu. Aí esquece de formar dupla, não. Só pensa por você mesmo. E pensa, conversa consigo mesmo. Conversa com a sua própria consciência, com a sua própria... Com os ecos da sua mente, né? Pode ser assim. E o que você vai fazer? Você pode pensar nos lugares que vocês gostam. O lugar que você mais gosta. Qual o lugar que você gosta na vida? Sua casa, praia, campo. O que te faz bem no ambiente? Uma reflexão. Uma proposta de reflexão. Qual o ambiente te traz prazer e agrado? Você gosta de ficar, sei lá, no bar do seu pai. Seu pai é dono do bar, no caso. Você gosta de ficar na biblioteca. Você gosta de, por exemplo, ficar no fliperama. Ou você é um cara que gosta de verde, gosta da natureza, gosta de uma parque, de uma floresta aberta, talvez. De um campo, de um sítio, talvez. Qual o lugar que você mais gosta? Pensa isso. E qual o significado desse gostar? Onde você adquiriu essa característica de gostar? Por que esse lugar é importante pra você? Qual o afeto de sensibilidade, no sentido de... O que você sente em relação a esse lugar? Como começou a surgir em você essa conexão com esse ambiente? Vou dar um exemplo pessoal. Eu, particularmente, gosto muito de ficar sozinho, né? De ficar isolado na minha casa e tal. Eu não gosto muito de multidão. Um lugar que me agrada muito é a natureza. Eu gosto de uma árvore, uma sombra, um parque. É um lugar onde eu posso observar a longa distância as pessoas. Então, esse lugar, esses tipos de parques abertos, assim, onde as coisas aconteçam ao redor. Tipo Ibirapuera. Tipo um lugar, assim, como... Ah, esqueci o Centro Cultural Ipiranga. Um centro cultural aqui, um centro cultural ali. O SESC. Essas coisas, assim, esses ambientes coletivos, mas que tem um verde. Tem verde, tem um lugar pra sentar, tem algumas coisas, assim, de comens e bebes. Um lugar aberto, num fim de semana. Ou num dia de semana, às vezes, mas principalmente no fim de semana. São lugares que eu gosto de estar. Então, esses lugares me causam boas emoções. Causam uma boa sensação, uma paz no espírito. Mas, sozinho. Eu gosto de ficar isolado. É uma coisa minha. Então, aí era pra fazer uma roda de conversa, dupla, blá, blá, blá. Mas não tem como fazer essa dinâmica online, essa dinâmica de expansão. É completamente quebrar as pernas. Então, essas coisas de dinâmicas presenciais, o professor simplesmente vai limar porque não tem como. Esse lugar preferido que você tem, pode ser o lugar... Pode ser só a cama, o seu quarto. Pode ser o computador, o celular. Pode ser um lugar na rede social. Você pode gostar de ficar vinculado ao Instagram. Imerso na rede social. Pode ser o lugar preferido também. Não precisa ser um lugar real, material, palpável no mundo. Pode ser um lugar virtual. Não tem problema. Mas a ideia é que vocês pensem sobre isso. Por que vocês devem pensar sobre isso? Eu acho que, interpretando aqui de maneira livre, o livro didático, né? Porque não fala muito o ponto de fuga da interpretação. É uma coisa importante pra vocês pensarem onde vocês querem trabalhar. Onde vocês querem passar o tempo. Ou onde vocês querem ter liberdade de estar no tempo livre. Se você escolhe uma profissão que, por exemplo, gasta 12 horas por dia vinculado a ela, você não vai ter tempo livre. Se esse lugar é um lugar que você gosta, é um lugar que você tem facilidade pra lidar, faz paralelo com a sua vida. Por exemplo, ah, eu gosto de ficar na internet, então eu sou programador. Aí, faz sentido você estar nesse lugar preferido, que no caso a internet, e programar. Ou não, eu gosto de biologia, então eu quero trabalhar no zoológico. Faz sentido você vincular o seu gosto por biologia e o seu gosto por animais e por território, junto ao ambiente que você quer estar presente. Ah não, eu sou uma pessoa que gosta de mão na massa. De transformar as coisas. Eu sou artista. Então você pode ser um artista e, sei lá, viajante, que faz, vende a arte na praia. Essa piada da arte na praia, da humanas, é constante. Mas se sim, você pode fazer a sua própria arte e viajar pela praia vendendo a sua própria arte. Se é um artesão, um artesão. Qual o tipo de artesanato que você vai fazer? Não sei, existem infinitos tipos de arte e infinitos tipos de artesanato. Mas se isso aí é o lugar onde você encontra a paz, então é um lugar possível, onde você encontra a felicidade também. Encontre o objetivo da sua vida. E essa é a lógica desse primeiro exercício. Pensa sobre aquilo que você já é apto, sobre aquilo que você já tem afinidade ou domínio. Pensa em um lugar que te faz bem, que te deixa seguro, que te traz boas emoções, boas sensações. Mas vincula essa habilidade que você tem já desenvolvida junto a esse lugar do qual você tem esse afeto, essa vontade, esse vínculo. E pensa se você pode ou não seguir por esse caminho no decorrer do seu projeto de vida. Como construção de médio prazo, a longo prazo, pra ver o percurso. Isso aí é um objetivo bem ilusório, bem assim, tipo... Então você imagina o topo de uma escada. Você olha pra cima e tá lá no topo. É um objetivo tipo assim. É aquele lugar onde eu quero chegar. A ideia do projeto de vida não é só olhar pro horizonte, pra distância. É olhar pro micro, pro macro. Pro degrau que tá na sua frente. Pro obstáculo que tá na frente. Pra ver como você dá um jeito de conquistar, contornar, ou lidar com a circunstância complexa, que é esse obstáculo que está imediatamente à sua frente. E essa circunstância complexa é o quê? É aquilo que dá o caminho, o percurso e garante que você chegue no seu objetivo final. Que o objetivo final, no caso, é esse ambiente utópico, idílico, onde a confluência da sua vontade, da sua habilidade e do seu conforto de felicidade, do seu lugar ideal, consegue confluir em um único ambiente. Esse único ambiente é um ambiente saudável, é um ambiente estável, onde você consegue trabalhar adequadamente, segundo a sua própria natureza, pode dizer assim. Qual é uma coisa importante que condiciona nos meus... A ideia é pegar todos os pontos fortes no sentido de habilidades, capacidades que você já tem como próximas a você, vincular isso a um território familiar e um território saudável, que te causa boas emoções, boas sensações. Essa é a ideia de construir, inicialmente, um objetivo a longo prazo de um projeto de vida. Por quê? Porque o seu objetivo a longo prazo é estar nessa situação onde as suas habilidades, a sua eficiência, a sua produção coaduna com o ambiente, sincroniza com o ambiente. Quando você sincroniza com o ambiente, o ambiente está sendo desenvolvido de maneira positiva, você está engrandecendo a situação, engrandecendo o local onde você está inserido. Se esse ambiente for um ambiente de trabalho, ok. Se for um ambiente de lazer, tudo bem também. Tipo, ah, eu trabalhei a semana inteira, mas no ambiente de lazer eu quero ir para o shopping. Porque no shopping eu me sinto bem, é o lugar que eu gosto. Tudo bem, sem problema nenhum. O shopping é o motor, a gasolina, a energia, o combustível que te mantém a semana inteira trabalhando. É a motivação para que no fim de semana você tenha seu dinheiro, seu salário, e vá para o shopping curtir um pouco, ver um filme, comprar alguma coisa, interagir com lojas, de alimentos, fazer uma amizade ali, juntar a galera. Não sei o que tem shopping tanto, eu não sou tanto de shopping, mas tem vários estandes, eventos, livraria. Coisas desse universo macro chamado shopping center. Então, se esse é o seu objetivo, o lugar ideal para as pazes no espírito, esse também é o seu combustível para que no decorrer da sua vida, no caso do trabalho, o trabalho árduo, digamos que você, por exemplo, trabalha com... Sei lá, vou pegar um trabalho chato aqui. Secretariado e logística de recursos humanos numa empresa. Ele está lidando com produtos, vai e vem, entrada e saída de produtos, e ao mesmo tempo valores e tal. E é um trabalho que é enfadonho, mas ao mesmo tempo é o que te dá o pão de cada dia. E no fim de semana você pega esse dia livre, esse tempo mais particular, e desenvolve a sua dinâmica própria, a sua dinâmica saudável de espairecer junto a esse ambiente diferenciado e dá conta de libertar o seu coração. Libertar o seu coração. Para você sentir que existe com dignidade no mundo. Então, lógico que é mais ou menos essa. Tem três minutos de aula, pessoas, tirando minutos iniciais que eu já dei bobeira aqui na hora de gravar a tela, nem sei como é que está o esquema da gravação aqui no vídeo. Eu vou rolar um pouco aqui para cortar o vídeo. Eu vou abrir um segundo vídeo, que é uma segunda metade da aula, que tem total 50 minutos, que é a primeira. A primeira é 50, a segunda é meia hora. Meia hora? Quarenta. É quarenta. Mas quase quarenta minutos de aula. Mais ou menos quarenta minutos na segunda metade. E eu vou fazer o título, fazer os esquemas ali, só que eu vou dar uma descansada também, eu vou respirar um pouco, um minuto, dois, para abrir o vídeo, porque eu realmente estou exausto. Mas o OBS vai continuar gravando, quem está vendo pelo OBS aí, perdão, vai ficar direto assim, enquanto vocês me veem aqui, enquanto eu faço a configuração e tal. Porque eu estou estarrecido assim, minha cabeça está a mil. A mil no sentido de cansaço, sabe? Eu estou exausto. Mas vou cortar aqui o vídeo e finalizar a sessão para quem quer ver a gravação, ou se caso a minha gravação ou a gravação, que é a gravação do OBS. Beleza? Eu vou disponibilizar o link, essas coisas aqui no grupo. Mas nesse momento, nesse instante, eu estou cortando aqui para começar a segunda, tá? Então a segunda é a segunda parte. Já no OBS, no vídeo inteiro, vai ser a primeira e a segunda junta. sem essa parada devido ao software aqui do Centro de Mídias que limita o tempo das aulas, beleza? Até daqui a pouco, tá? Que breve mesmo, que eu tenho que dar aula das quatro da tarde para uma outra turma, o dia inteiro com eles. É um dia corrido mesmo. Então é isso aí. A nova sessão... Primeiro... Ah... Tudo... Ah... E... Devido a parte 2. Eu nem vou colocar os detalhes... Ah, sei lá. Vou botar os detalhes, né? Pessoal, eu estou exausto. Estou vendo que é só o do OBS. Mano, quando você tem pra estar sono, mano, você não tem ideia. O sono está me destruindo, velho. Não é como eu estou com a sessão de raciocinar direito. Eu tenho mais umas aulas ainda de... Mais três aulas gravadas ainda na próxima vez. Cara do céu. Eu tinha que beber água antes de começar esse negócio aqui. Mano do céu. É o que eu fiz enviar. Enfiar, cara. Esse negócio é muito tenso. Interessante que eu gravei a tela. Está gravando a tela? Eu gravei Discord. Eu gravei um monte de coisa, né? Para gravar essas coisas. Vacilo da minha parte. Vacilo da minha parte. Deve ter configurado aqui. E quando eu fosse mexer em outra coisa, eu cortava a gravação da tela. Mas de boas também. Vou começar então a segunda parte. Então, acho que já está online, né? Espero que esteja. Enfim. Voltando aqui, alunos, pessoas, na segunda metade da aula de mais 40 minutos. Mais ou menos. Pouco menos do que isso, na verdade. Porque eu não vou dar a aula inteira. Vou cortar um pouco antes. Principalmente porque eu tenho próximas três aulas na outra turma. Eu não quero atrasar muito. Porque já está... Mas voltando para o conteúdo aqui da aula de projeto de vida. Então, o projeto de vida, como eu expliquei na primeira aula, é um modo de ajudá-los a esclarecer a sua visão de mundo, entender as contextualizações, as complexidades da realidade. E, por tabela, aprender a se posicionar, a criar estratégias e a se guiar por o que a gente entende como ambição de vida. Ambição no sentido mesmo de conquista, de trabalho, de passo a passo para consolidar os seus objetivos. O que é um objetivo? Vocês já pensaram o que é um objetivo? É uma coisa importante de se pensar também, de maneira mais teórica. Como é que você define um objetivo? É uma coisa que nunca está perto de você, porque você não possui ela ainda, né? Você tem um objetivo diverso. Ela está distante de você. É algo ao qual você se direciona. Tenta se direcionar. Tenta controlar os seus comportamentos. Tenta controlar a sua realidade. Controlar as suas circunstâncias. Para que o seu objetivo se torne objetificado. Aquilo que é um objetivo, que é uma espécie de abstração, uma espécie de subjetividade, apenas um desejo, que torne não apenas um desejo, mas uma realidade. Então, eu não sei qual é o objetivo de vocês. Seu objetivo, o meu, por exemplo, agora é dormir. É um objetivo nobre. Muito nobre. Mas eu tenho tanta coisa para fazer fora as aulas, que eu provavelmente vou dormir mal de novo nessa noite. Vou dormir pouco. E vou estar exausto amanhã nas aulas presenciais. E vou estar exausto nas aulas online também. Então, eu estou fazendo o quê? Eu estou me matando. Literalmente, por causa da minha vida. Então, o meu objetivo, de longo prazo, né? Porque o médio prazo não dá, é não ter que trabalhar tanto. É não ter que dormir ou acordar horários estranhos. Porque eu posso ter tempo livre o suficiente para conseguir respirar e ter dignidade de vida. Dignidade de quer dizer o quê? Bem-estar. Bem-estar. Estar bem comigo mesmo. Estar bem com a minha saúde. Estar bem com a minha cabeça, meu psicológico. Coisa que eu não estou agora. Eu estou me sentindo mal. Eu estou me sentindo cansado. Eu queria dar mais 40 minutos de aula. Eu não queria dar a próxima aula. Mas eu sou contratado para isso. E eu vou dar. Mas eu tenho consciência da dificuldade que é. Ah, já. Nossa, eu estou exausto. Eu devia deixar a cadeira reta, porque encostar aqui me deixa mais cansado. Mas se eu deixar a cadeira reta, eu dou a dor nas costas. Eu não vou deixar a cadeira reta. Então, moral da história. Projeto de vida. O objetivo são coisas serem conquistadas a longo e médio prazo. São coisas distantes de você. Então, eu não sei qual o objetivo de cada um aqui. A aula de projeto de vida seria uma aula dialogada, onde eu poderia perguntar o objetivo de você orientá-lo para chegar nele. Eu vou usar objetivos alegóricos aqui, ilustrativos, porque é o que dá para fazer hoje. Então, digamos, um sujeito, um aluno X, chamado, sei lá, Fábio, ou de gênero, o Fábio tem o objetivo de passar no vestibular. Como é que ele chega lá? É um objetivo distante. Ambição. Conquista possível. É um mundo que ele quer construir de acordo com... Estou no olho demais já por causa do som. É um mundo que ele quer construir de acordo com os seus desejos mundanos. Passar no vestibular é o objetivo dele. Em qual vestibular é a questão? Uma coisa é vestibular, outra coisa é em qual curso do vestibular você quer passar. Como é que você chega lá? Bom, primeiro, o Fábio, falando no X hipotético, ele tem que entender que o vestibular é uma prova de segmentação. É exclusiva. Ela é segregativa. Se você não tira nota, você não vai passar. Então, você tem que ver a média de notas geral, quantos acertos as pessoas têm, qual a quantidade mínima de acerto que alguém tem na prova do FUVEST, por exemplo, a FUVEST tem 90 questões, então a média deve ser, o acerto mínimo, 28. 25. A pessoa quiser a prova, tem pessoas que quiser a prova, mas o curso com menor nota de corte deve ser 28, 25. Talvez 30. Não sei como é. Não posso encostar demais com o relácio. Enfim, digamos que ele está ali nessa situação ímpar, onde ele vê que a nota de corte dele tem que ser tal corte. Então, ele tem que tirar uma pontuação acima da nota de corte mínima. Ele tem que tirar 30 pontos, pode dizer, arredondando 30 vezes. Ele tem que ser já 30 questões de 90. Já é uma espécie de quê? De conhecimento da realidade, conhecimento das dinâmicas dos vestibulares. Outra coisa que ele tem que saber, ele vai prestar, por exemplo, para a engenharia. Engenharia, a nota de corte é 60. Ele está tirando 30. Ele precisa dobrar a aposta. Precisa dobrar a pontuação. Ele tem que tirar dois terços da prova. Estou supondo que é 60, acho que é mais que 60, na verdade. Mas, o que ele tem que fazer? Tem que ver as questões que ele está acertando, as questões que ele está errando. Fazer uma análise circunstancial. Otimizar as questões que ele está errando. Melhorá-las no sentido de parar de errar. Ah, eu sou ruim em matemática. Eu sou ruim em história. Estudar história, estudar matemática. Aprimorar as habilidades mínimas, as habilidades básicas no conhecimento do ensino médio. Aprender todos os rudimentos que caem na prova do vestibular. Fazer simulado. Continuar medindo o seu grau de acerto e erro. Fazer simulado, no caso, é um ponto central. É não fazer simulado em casa sem metrificar ele. Você normalmente, quando faz simulado, você faz uma temporalidade. Você cronometra o início e o fim. Então, você tem uma rotina e o máximo possível de um espírito de uma prova real. Na prática... Na prática, o simulado não é a prova real. Ele não dá a mesma emoção. Ele não dá a mesma tensão. Você não leva ele tão a sério. Por você não levar ele a sério, você não consegue ter necessariamente o mesmo afinco. Pelo menos no sentido simulado em casa. Mas simulado em escolas, por exemplo. Ah, eu faço um cursinho aqui, ou uma escola terceiro-colegial muito boa. Eles me dão simulado para fazer a FUVEST. Simulado da FUVEST. O que é simulado da FUVEST? A prova beta, talvez de outros anos, outra vez desse mesmo ano, com questões aleatórias que não vão cair na prova alfa, na prova alfa não, na prova efetivada, né? Que é alfa beta, na verdade. O alfa é menor que o beta no valor romano. Falei besteira aqui. Mas... Eles vão fazer essa prova, testar as habilidades. Só que essa prova tem que ter certas circunstâncias onde consiga responder para ele as defasagens dele, as dificuldades que ele tem. Uma vez descobrindo as dificuldades, no caso, em matemática, português, história, ele está instrumentalizado para conseguir ver onde ele está falhando e onde ele pode estudar. Como as coisas em matemática, português e histórias, funcionam num ciclo de grades, né? De conhecimentos. Ah, matemática eu aprendi tal coisa. Físico eu aprendi tal coisa. Químico eu aprendi tal coisa. Tem coisas que dialogam e tem coisas que não dialogam, tá? Então, dentre as que dialogam, ele vai entender ali o horizonte, né? As circunstâncias onde ele está inserido. E com as coisas que não dialogam, ele vai tentar aprofundar e aprender essas coisas que ele não consegue entender de imediato. Entender porque não é da parte da fluência dele de vida. É um bloqueio que ele tem na... Pode-se dizer a sua abordagem em relação ao conhecimento. Então, esse aluno em específico, esse exemplo aqui, X, Pedro, né? Se não me engano era Pedro. Ele vai ver e vai ver onde ele acerta mais, onde ele erra mais, qual o conteúdo que ele acerta mais e qual o conteúdo em que local da grade curricular está inserido esse conteúdo, qual o conteúdo que ele acerta menos, em que grade da base curricular, né? Que área da grade básica curricular está inserido esse conteúdo. Como ele consegue sozinho acessar esse conteúdo ou como ele consegue pedir ajuda aos seus amigos, aos seus pares. Eu fechei o olho por um longo tempo, porque eu estou realmente quase dormindo. como ele consegue, junto aos seus pares, junto aos seus amigos, desenvolver uma estratégia para usar esse conteúdo básico, que é o conteúdo mínimo ali, para, através disso, elaborar uma... uma... realização do progresso. Realização do progresso em direção ao quê? A melhorar na prova, a melhorar nos conteúdos da prova. Porque o objetivo dele é qual? Passar na prova do vestibular. Em engenharia, com a nota de corte, no momento, 50%... 60 questões. 60 é 70%. 65%, mais ou menos. 65%, mais ou menos. Então, essa é a nota de corte de engenharia. Dominando os rudimentos mínimos de cada matéria, dominando algumas estratégias de estudo, dominando a fixação do conteúdo, ele começa a se programar para ser capaz de, quando cair numa situação, como, por exemplo, a prova, ele lê as questões, lê o enunciado, se direcionar pelo enunciado, ver qual coisa tem que ler, qual coisa não tem que ler, qual coisa é necessária, qual coisa é desnecessária, e, através disso, das ações no mundo, transformar o seu próprio caminho, o seu próprio percurso acadêmico na escola. A construção do percurso acadêmico é muito, mas muito particular. Nossa, 40 minutos ainda. É muito, muito particular. O que leva o aluno a quê? A ele entender eu vou dormir aqui. É entender as suas potências de vida, as suas potências de desejo. E aqueles que são professores, e aqueles que são doutores, e aqueles que estão em posição de poder, eles devem sincronizar aquilo que eles sabem, que eles conseguem lidar, com a realidade do aluno. Sabe? Eles têm que fazer o aluno entender as suas dificuldades minuciosamente. Então, o tutor aqui do projeto de vida está para cá, para isso mesmo. Ele está aqui para entender as suas complexidades, as suas peculiaridades, e te orientar junto com o ator de estudos, junto com outros professores que também te orientam, tu letiva, tecnologia, que é nova também, como um todo, a te instrumentalizar a ser. A ser, de fato, alguém que tenha a maior eficiência nas suas ações no mundo. Quando der ponta, der uma ponta que não seja solta. Uma ponta amarrada, no caso, né? Uma realidade definida através do seu esforço e definida atrás principalmente da sua relação com as pessoas e com o ambiente ao redor. Vocês viram que eu dou umas piscadas ferradas aqui com a do sono. Hora da pausa, novamente da água. Caramba do céu, eu estou pagando. E eu não tenho que dar um monte de aula, velho do céu. Eu vou acabar dormindo aqui no meio das aulas, hein? Pagar mico. Aluno dorme no meio da aula, não dorme. Por que o professor não pode dormir no meio da aula, né? Gravada. Coisa mais horrível. Minhas olheiras estão enormes, né? Minhas olheiras violentes. Eu não consigo manter o olho aberto, para vocês terem ideia. Eu estou falando, falando mentalmente e propagando a minha mentalidade, a minha expressão na linguagem, né? Ela fala, mas o meu olho está em outro universo já. O meu sentido da visão. Eu vou fazer o seguinte, que eu vou parar de gravar um pouco a tela. Eu vou gravar nada aqui, porque eu vou fuçar nas coisas para distrair um pouco. Eu não estou por maldade nem nada, mas eu vou conversar com os colegas aqui. Perdão por ocupar a aula de vocês enquanto eu respondo umas coisas burocráticas, tá, pessoas? Mais partes, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa, isso foi rápido, hein? Apresentei. Vamos te ver, vamos te ver. Bom, voltando para a aula aqui, pessoas. Perdão, eu realmente tem que distrair a mente, porque se eu distrair a mente eu dou uma acordada, sabe? Quando você está num mundo mais dos sonhos do que da realidade, se você vai responder uma mensagem, se você vai fazer alguma coisa diferente, você dá uma despertada. Estou dando uma despertada fazendo isso e eu estou gravando só o áudio, mas eu estou gravando a tela. Estou gravando a tela de novo. Perdão também pela galera do... Está vendo isso aqui, se estiver vendo, né? No OBS, no caso, no canal do YouTube ou sei lá onde. Legal. Então. Projeto de vida é mais ou menos isso que eu falei. Então, o que eu faço no decorrer das aulas tirando a orientação direta, individual e permanealizada, que por enquanto ainda não existe, e eu queria que existisse mesmo essa orientação direta e permanealizada, onde eu conversasse com vocês sobre a vida de vocês e não apenas seguisse o livro didático. Aliás, livro didático ao qual eu tenho que urgentemente descobrir qual é o original dele que eu estou usando um beta aqui estranho. Eu não sei se esse é o livro certo. Quem viu no OBS aqui pela tela do YouTube viu que eu estou usando um livro aleatório? E... Não. Depois eu respondo. Um livro o quê? Da minha perspectiva, não é o original ou o completo. Eu bati no grado. Não é o original ou o completo. Eu apenas peguei um negócio que é aleatório. Eu não estou dominando o livro, no caso, né? Caderno do Estudante, inicialmente. Mas voltando para aquela atividade lá e vendo o livro aqui numa página que eu tinha visto. Aquele lugar preferido que você gosta de frequentar, que te faz bem. Shopping, parque, casa da sua avó, sua cama, o mundo virtual, o joguinho de LOL. Descreva o que faz esse lugar o seu preferido. Descreva o porquê desse lugar ser o seu preferido. Pensa para você mesmo. Descreva para você mesmo. Voltando para aquele exemplo do parque. Eu expliquei mais ou menos. Eu gosto de observar pessoas. Eu gosto de estar a par de ambientes longe, assim, com natureza, animais silvestres, animais, seres vivos mais diversos, passarinho, animais domésticos. Vendo a dinâmica social da vida. Eu gosto de coisas que não tem humanos também. Tipo, observando num sítio, assim, observando a natureza, observando os animais convivendo entre eles, sabe? Morrendo, evoluindo, caçando, sendo caçado. Eu acho muito frutífero, sabe, esse tipo de ângulo. Então, descrevo também para vocês mesmo, né, que não tem como entregar essa atividade. Eu estou pedindo para descrever mentalmente. Mas, esse lugar preferido é aquele que você dá valor emocional, com base nas suas experiências, na personalidade. Estou lendo aqui o livro, na verdade. Eu até compartilho a tela para vocês verem o que eu estou mostrando aqui para vocês de cara, assim, tá? Aula está aqui. Compartilhar tela. Aqui é do breve? Não. Olha, é documento. Documento isso aqui. Compartilhado já. Então, aqui no documento vocês podem ver, descreva o que faz desse lugar o seu preferido, quando eu te dito. O lugar preferido é aquele que você dá valor emocional, com base nas suas experiências e personalidade. Geralmente, o lugar preferido é aquele que dá paz, a paz que você precisa, como eu tinha comentado, onde você pode se concentrar nos seus passatempos preferidos ou desparecer com a prática de algum esporte, artesanato, leitura, artes ou até mesmo cinema. Aí depende, né? Porque o seu lugar preferido pode ser, de fato, um lugar que não tem nada a ver com o passatempo de leitura e artesanato. Se o seu lugar preferido, por exemplo, é dirigir, você não vai fazer artesanato atrás do volante, né? Você não vai fazer artesanato ou leitura, você vai estar dirigindo um carro. Até que vocês são menores de idade, então vocês não sabem ainda, talvez alguns saibam dirigir, mas vocês não têm necessariamente esse tipo de viés. Mas se você quer ser um motorista de caminhão, um motorista de alguma coisa, talvez seja esse o seu lugar de preferência e não ter como ler ou fazer artesanato ali. Então, né? Pode ser um lugar de plena natureza, casa de um bom amigo, como eu tinha falado, um lugar que não necessariamente seja físico, como eu tinha falado também, e que tenha grande apelo emocional. Por exemplo, como eu falei, um joguinho. Eu mesmo tinha um jogo chamado... Como é que era o nome? Asgard? Não, não lembro. Modian. O nome do jogo, cara. Não lembro. Não, não é o nome do jogo, mas está tanto tempo do jogo. Aion, Aion. O jogo Aion é um jogo online, RPG online, de... Enfim, de você faz lá o seu personagem, o seu avatar, ele vai jogando, a MMORPG, né? Eu adorava aquele MMORPG, né? Eu gostava do cenário, eu gostava de certos lugares que eu ia lá para passar tempo, monstros, rotinas, quests, e era um lugar que eu gostava mesmo de ficar. Era um lugar virtual dentro do qual eu gostava de ficar frequentando. Então, aqui nesse texto tem a ver com isso também, apelo de grande apelo emocional. Apelo de grande apelo horrível. é uma espécie de sincronia com as suas emoções. Conversa sobre isso com o colega, esquece a parte, não tem como fazer essa dinâmica aqui, conversa. Agora, sobre a orientação do seu professor, colega não dá também por enquanto, é possível identificar lugares comuns e de preferência similares entre cada um de vocês. Aí já é complicado, né? Eu teria que passar uma questão para vocês descreverem os lugares num texto para ver se vocês têm sincronias de lugares semelhantes. de gostos semelhantes e tal. Em sala de aula isso aqui é muito mais factível. Aqui eu não estou afim de fazer essa atividade porque, sério, nem sei se vocês estão ouvindo. Talvez eu dê ali essa atividade genérica aqui, orientada pela aula só para ver se vocês respondem para ver se vocês estão vendo as aulas, né? Ah, atividade genérica número 1 lançada como atividade na aula 2D do Kalia. Kalia não. Carlita. Do Carlita. Beleza? Então, talvez eu passe a atividade só para ver o resultado da mesma, tá? Mas claro que sem dupla só para ver se você responde algumas coisas relativo a essa 1 e 2 principalmente, tá? 1 e 2. Aí o que esse livro está dizendo para fazer? Na atividade anterior você deve ter percebido que existem diferentes maneiras de organizar algo. Organizar como, assim? Entendi a pergunta. Ufa, afirmação, na verdade. Ficou um colega que tem um lugar preferido semelhante ao seu? É, tipo, se ele for um lugar diferente organizar os lugares diferentes faz sentido, tá? Você usou algum critério para ter esse lugar preferido ou para organizar o seu lugar preferido? Os critérios nos ajudam a organizar o nosso quarto? Por exemplo, quando definimos que roupas ficamos no armário, livros do estante e a nossa própria mente, a nossa própria cognição? A organização traz bem-estar e felicidade? É uma questão para vocês poderem responder mentalmente também, né? É uma questão que eu estou fazendo para vocês. Se sentem bem quando vocês têm um lugar organizado que está sob controle, que está sobre a natureza mais, digamos, confortável, onde não te causa transtornos, não te causa dor, sofrimento, angústia? Se você não consegue se organizar, sua mente também pode estar em desordem. O ponto é que é fazer um paralelo entre o lugar que você se sente em paz e esse lugar ser transposto para a sua mentalidade. A sua mentalidade organizada, um pouco para cá, a sua mentalidade organizada, ela faz o que com você? Ela te garante um êxito emocional. Um êxito emocional te garante uma eficiência nas suas ações práticas no mundo. Então, tem toda essa circunstância também relativo a esse ponto do texto, né? O que eles estão dizendo aqui, né? Se você tem esse êxito de bem-estar, se você está em um lugar fisicamente agradável, você tem uma organização mental. Organização mental quer dizer que você não está sentindo sofrimento. Se você consegue transpor essa paz de espírito, desse lugar saudável, dessa organização onde você estava em um lugar saudável para outro lugar, uma outra rotina que coaduna com a sua realidade, implica o quê? Você pode fazer o quê? Uma organização emotiva. Controlar as suas emoções. A lógica é essa. Controlar o que você sente para sincronizar com emoções positivas de lugares positivos. Pode dizer assim. Aí, explica aqui. Vamos melhor entender a lógica de organização que você estabelece. É possível que você organize o seu armário, o guarda-roupa por tamanho, com ordem e cor, por exemplo. Ou seja, que você busque de alguma forma uma organização que facilite a sua rotina. Entretanto, é possível que a sua organização não seja igual à do seu colega. Isso acontece porque ele é uma pessoa diferente de você, com prioridades e necessidades distintas de você. As pessoas são diversas de fato. E que bom que seja assim, pois o mundo seria muito chato se todo mundo fosse igual e tivesse os mesmos gostos. Sem dúvida sobre isso. Pois bem, você deve estar se perguntando aonde essa conversa vai chegar. Eu também estou. Qual a relação entre o lugar preferido pensado por você no início da atividade com esse bate-papo de organização? Calma, que até o final da atividade você vai entender tudo em um só clique. É o que diz aqui. Segunda atividade, representação visual. Eu estou exausto. Essa segunda atividade eu acho legal deixar para a próxima aula. Nem sei que página está. eu não dou conta de dar aulas online com tanto conteúdo. A gente está passando reta aqui só para ver a atividade. Com várias questões, várias questões norteadoras, reflexão. E na página do Kibra. Do livro projeto de vida. Acabou a bateria e a minha já. Ok. Considerando as reflexões da aula anterior, vocês devem convidar ser convidados para o Habner. Esquece o grupo, não dá, mano. A proposta é discutir. Não dá para discutir, caramba. Estamos em online. Expansão matou o conteúdo do livro didático. Vocês colocam online e o que é que ele escuta? Quebrou as pernas, mano. Quebrou as pernas. Sobre a organização das disciplinas, componentes curriculares e como eles acreditam que essa organização pode favorecer no ensinamento da própria aprendizagem. A lógica é, pense sobre como funciona o ensino, as matérias, individualmente, porque não tem como fazer em grupos aqui. E acredita que essa organização favorece ou não a aprendizagem. Ponto final. Estou aprendendo com essa organização da matemática, da história, da geografia. E o projeto de vida? É o ponto. A situação de aprendizagem 2. representação virtual. No caderno estudante, página 153, que eu não estou com ele aqui, poderia estar com o caderno estudante, mas não estou, estou apenas com esse caderno do professor. A partir dessa discussão, eles devem criar um desenho, representação visual de a própria representação sobre o que entendem disso. Entendem disso o que, filho da mãe? Isso você está falando dessa organização das grades curriculares? Deve ser isso. Questão número 3. Atividade de representação visual. É por meio da representação dos desenhos que o professor fará a mediação necessária para a apresentação de como os componentes estão organizados e podem se relacionar e podem se relacionar com componentes curriculares, no caso, outras matérias, né? Isso ajudará os estudantes não só a manter o foco naquilo que é do seu interesse na escola, por exemplo, outras matérias, história, geografia, blá, 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 mas a buscar aquilo que favorece o seu desenvolvimento ou seu desenvolvimento como projeto de vida, no caso, como aluno, como indivíduo. Para o desenho, para o estudante de papel craft. Putz, cara, essa sugestão é quase inviável porque eu não vou propor desenho para vocês. Como é que eu propor desenho para vocês? Vamos desenhar e mandar uma foto do desenho? zoado, né, mano? Acho uma foto zoada de fazer online. Meio desnorteada, pode dizer assim. Eu cortei a apresentação. Então, galera, vocês podem ver que projeto de vida em expansão tem algumas complexidades. Um tanto quanto, eu diria, até impraticáveis ou muito... A prática é pouco eficiente, sabe? Não dá grandes lucros. Eu não estou com o livro do professor aqui. Esse livro, eu vou ver se chegou material didático em alguma escola porque o livro na mão auxilia e ajuda a otimizar. O que eu vou fazer aqui? Eu vou parar de gravar a tela de novo, perdão por isso. E vou fuçar no repositório de arquivos enquanto eu falo com vocês para ver se eu acho esse livro didático. Repositório de arquivos médio projeto de vida. Escrevi errado, mas está certo. Puc não, Puc não. Jesuíta, nossa. Escrevi uma coisa que não deu em lugar nenhum aqui. Repositório São Paulo. São Paulo mesmo que eu quero. Repositório de vídeos, materiais de orientação. material de orientação é o que eu quero. Material de orientação, por favor. Carregando, carregando. Paciência, não criamos cânico. Aqui é material de apoio dos vídeos online, blá, blá, blá. Não é... Não, é outro lugar que eu quero. Não é aqui não. Material. projeto de vida. Material didático projeto de vida. Educação, rejeto é FAP. FAP, deve ser na FAP que tem os materiais. Deixa eu ver. Não é, se eu quero. Se eu quero um PDF. PDF. Poxa vida, cadê o... O que eu preciso? Eu não preciso. Estou totalmente de drogue. Estou drogue pra caramba. Estou nem pensando direito. Por causa do sono, né? Estão me matando. Eu já tenho esse PDF. Canteio. Informação, solução, sobre nós. E aí, eu não lembro onde eu disponibilizava os materiais didáticos. Sério mesmo? Estou totalmente drogue aqui. Não, não é isso que nasce, que é curso. Eu já estou devido ao didático material do estado. Nova, aqui, acho que aqui está. Aqui deve ter, tem que ter, cara. Estou no Google aqui, perdido como uma barata tonta. em alguns minutos de aula, nos 10 minutos, vocês estão me vendo aqui nessa gravação. Que bom. Não, o pessoal do OBS que eu parei de gravar lá, mas estou pagando o mico aqui enquanto eu faço uma pesquisa desorientada. Completamente desorientada. Estou muito, muito grogue, cara. Nossa, que sono. que coisa. Vamos lá. Projeto de vida. Saiba mais. Falta não ter material didático esse negócio. Informação, veja mais. Mano, vocês conseguem esconder as coisas quando querem. Não é esse site também. que frustrante. Eu lembrava que tinha pegado esses materiais em algum lugar. Eu só não lembro onde estava esse material. Essa cursos, não é curso que eu quero. Eu já fiz esse curso que já o Lamento também ou o Cavacista. Credo, totalmente perdido aqui. Não, é isso que eu quero. Outra coisa. Outra coisa. Enfim, pessoas, eu vou acabar a aula por aqui. Também gravar a tela de novo aqui, já que eu estava fazendo por maldade, né? Tchau, pessoal, no vácuo. Então, pessoas, a aula de hoje acaba por aqui. Obrigado por me ouvirem. Essa foi a aula 1 e 2, entre aspas, do projeto de vida. Dando algum conteúdo, dando a introdução da ideia do que é o projeto de vida. Gravado no BS de maneira mais ou menos genérica. Para quem não tiver acesso à gravação aqui por causa da gravação ser deletada por algum motivo do servidor do Centro de Mídias, vai ter o link da gravação fora do Centro de Mídias, que é a gravação que eu mesmo fiz. O conteúdo de semana que vem eu vou elaborar ainda. Eu não tenho certeza qual é. Vai seguir o livro didático, mas eu preciso do material do professor urgentemente, porque eu estou completamente desorientado nessas jornadas. Eu até posso fazer o meu material próprio e falar de vários elementos aqui. Eu segui o material do meu livro do terceiro ano do ensino médio, que também é quase equivalente. Eu tenho ali do lado, é livro físico mesmo. Posso seguir ele, mostrar, tirar as fotos dele, postar a foto aqui no extremismo, eu acho, como arquivo, ou indicar um drive para vocês baixarem as fotos, as imagens dos livros, que eu vou tirar, como conteúdo de leitura, interação com essas coisas, material didático, blá blá blá. Mas isso aí vai ser tudo no decorrer das próximas aulas e eu fico por aqui mesmo. Grato demais quem não ouviu, quem chegou até aqui. Quem não chegou até aqui e não ouviu, tem problema também. Estamos aí para sofrer e passar as raivas, sono, fome e tudo mais. e desistindo aqui, desistindo mesmo, porque eu estou cansado e vou para a próxima aula agora exausto mesmo. Até mais pessoas, falou e obrigado. E aí o